Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor seja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, os fariseus usam uma tática muito popular no nosso tempo, a difamação. Acusam Jesus de ter um pacto com o demônio, de ser inimigo de Deus. Estes mestres da lei viam tudo o que Jesus fazia. Mesmo assim, ao invés de reconhecê-lo como Deus e aderir a sua proposta, deixam-se levar pela inveja que dominava os seus corações. Diante daquilo que era realizado, os milagres, as curas, as ressurreições, não havia muito o que fazer. Era impossível negar este acontecimento. E a forma que encontraram de contestar o Senhor foi atribuir o seu poder ao demônio. Jesus adverte-os para o pecado que estão cometendo. Ele fala claramente sobre a gravidade do pecado contra o Espírito Santo. Quem se fecha diante dos sinais que Deus opera, fecha-se à ação de Deus. Fecha-se também ao seu perdão. A sua graça não o toque. Porque, vejam bem, como alguém pode receber o perdão que nega? É como se abríssemos um guarda-chuva que não permite que a chuva da graça nos toque. A graça vem, o perdão vem, mas existe algo que impossibilita o acesso a ela. Pecar contra o Espírito Santo é fechar-se, rejeitando a verdade, rejeitando a possibilidade da salvação. Quem peca contra o Espírito vive na mentira de achar que as coisas boas vêm de qualquer outra fonte que não é Deus. Isso também é injustiça. Quem peca contra o Espírito Santo se movimenta de acordo com os seus interesses mesquinhos e egoístas, se afasta de Deus e caminha longe da vida da graça. Peçamos hoje a Deus que nos permita sempre reconhecê-lo em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.